Nós já estamos de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo, são 12 horas e 20 minutos, vamos trazer informações depois do temporal que causou muitos estragos na capital amazonense. Nossos repórteres acompanharam, por exemplo, o drama de famílias da zona sul de Manaus, que foram muito prejudicadas com esta grande chuva. Na tela do Agora, o repórter Danilo Alves traz os detalhes pra gente. É isso mesmo, foram oito ocorrências registradas pela Defesa Civil e uma das mais graves foi aqui no Beco, São Paulo, onde um muro desabou, um muro de uma empresa onde guarda contêineres e, por conta disso, afetou pelo menos três casas aqui do Beco, São Paulo. A Defesa Civil já visitou o local, já interditou e disse que ia voltar aqui de novo pra tentar ver como é que ia ficar a situação dos moradores. Como eu já tinha dito antes, houve mais oito ocorrências também no Beco, São Lucas, e a maioria dos moradores perderam todos os móveis por conta da água. Bom, eu volto com você no estúdio. Obrigado, Danilo. Você observa bem pelas imagens que é um problema, é um risco muito sério. Primeiro veio o muro abaixo. E depois, junto com o muro, a gente percebe também uma enorme quantidade de água. Esse muro foi empurrado pela água que se acumulou dentro do terreno dessa empresa, que armazena contêineres. E o resultado disso está aí. São famílias que amargam o prejuízo. E eu fico me perguntando se, além da Defesa Civil, a empresa já tomou providência de fazer um levantamento dos prejuízos desses moradores. Porque, certamente, um problema de drenagem dentro do pátio da empresa fez com que a água se acumulasse, o muro viesse abaixo e, junto com eles, junto com o muro, o prejuízo para todas essas famílias, Márcia. A responsabilidade, Amaral, como você muito bem disse, é da empresa. A empresa tem que arcar com essa responsabilidade. Agora, o Danilo Alves esteve lá nesse local e ouviu as pessoas e a reclamação delas. Coloca a primeira reclamação aqui. Já está marcando. Olha só, gente. Ele ouviu as pessoas reclamando dos containers, ouviu as pessoas reclamando ali desse lixo todo. E, Amaral, sabe o que mais me chamou a atenção aí? Que a gente fica triste aqui. É ver essas pessoas perdendo tudo. Perdendo tudo. Tem gente ali, aquelas pessoas que a água entrou e ficou ali no meio da canela, como a gente já trouxe aqui, que a gente já mostrou aqui, que perdeu tudo. Entrou água dentro da geladeira, entrou dentro do fogão, deve ter perdido ali. Olha ali, olha só isso. Olha só. E essa água é água de esgoto, minha gente. É importante dizer, isso é o esgoto que está indo para dentro da casa. É sujeira, é doença, é falta de saúde. É tudo isso que está dentro da casa dessas pessoas. E não tem sono, não tem tranquilidade, não tem descanso. Que dê jeito, Amaral? Márcia Lasmar, volta essa imagem para mim aí, diretor, rapidinho. Volta essa imagem. Olha a marca que a água deixou para a gente ter uma ideia do quanto subiu, do quanto alagou. Olha a marca da água aqui. A água subiu até a metade do fogão. Imagine só como é que não estava isso durante a noite para essa família, que foi surpreendida por uma situação bastante complicada. Deixa eu seguir a imagem aí, Cristiano. Deixa eu seguir a imagem que a gente vai observar mais uma marca lá na frente. Tem uma outra imagem que mostra muito bem o que aconteceu com essas famílias. Diretamente, olha o banheiro. Olha aí. Chegou a cobrir o vaso sanitário, a grande quantidade de água despejada, de um terreno, de um pátio, de uma empresa que foi tomada, é claro, pela chuva, só que não tinha drenagem. O que aconteceu? O muro veio abaixo e, junto com ele, uma enorme quantidade de água de uma vez só. Não teve cano, esgoto, nada que desse jeito. A água inundou todas essas casas e levou prejuízo para essas famílias. O prejuízo não acaba por aqui. Observe bem que o muro veio abaixo e esse desmoronamento traz ainda uma incerteza quanto às condições do pátio da empresa, que armazena containers. Esses containers pesam, meu amigo. Como é que está, portanto? A gente fica imaginando o pátio da empresa. Será que não há mais risco de desabamento? Aliás, esta é uma das preocupações atuais dos moradores da Zona Sul de Manaus que estão numa incerteza geral do que vai ser o futuro deles por conta dessa ameaça de desabamento. Solta a reportagem no ar. Solta a sonora aí. Alagou toda a minha casa, inundou. Quase a minha sobrinha morre afogada com a minha mãe. Tive que jogar ela pelo muro. Nós queremos, todos da comunidade, que essa empresa se retire antes que aconteça o pior. Porque esses containers, eles correm o risco de deslizar nesses barrancos e desabar na casa da gente aqui. E aqui em todas as casas moram crianças. Olha só, é a preocupação da Dona Maria Inês e a nossa preocupação. A gente falava exatamente sobre isso, do risco de desabamento. A Defesa Civil, junto com o CREA, precisam fazer um levantamento das condições de infraestrutura do pátio da empresa. Vai que um lote de containers como esse, como disse a Dona Maria Inês, venha abaixo junto, vai levar a casa, vai levar a gente, vai levar tudo. E foi essa preocupação que motivou os moradores a fazerem um protesto. Fazerem um protesto exatamente para reclamar das condições de infraestrutura do pátio de uma empresa que até agora não deu as caras. Não disse se vai resolver o problema, se vai indenizar as famílias ou não. E aí que a gente chama a atenção, Marcelo Asmar, do poder público. Está na hora de interferir. Está na hora de fazer alguma coisa. A Defesa Civil não pode simplesmente chegar lá com uma pranchetinha, o técnico, ah, isso aqui está errado, isso aqui está complicado, isso aqui está difícil, isso aqui está assim. Porque até agora isso não resolveu nada. E Amaral, o Corpo de Bombeiros também, para ver a segurança dessa empresa, também que tem que ir lá para fazer uma fiscalização geral lá na localidade. Tem mais denúncias. O Danilo foi lá, ouviu mais pessoas também que estão reclamando, não só da situação dos containers, estão reclamando também do prejuízo que sofreram com essa chuva toda. Coloca na tela. Como é que eu vou salvar minhas coisas que eu perdi tudo e eu sou desempregada, não tenho casa própria, eu moro alugada. Não tenho como eu alugar um quarto agora, porque eu vou tirar dinheiro de onde para alugar um quarto, para onde eu vou casar mesmo com meus filhos. Olha só que situação, né? Que desespero que a gente vê. Pessoas que passaram uma vida inteira, Amaral, juntando, comprando a geladeira parcelada, compraram ali o fogão, a parcelas pequenininhas, né? Para poder ter as suas coisas e num dia, é o que a gente sempre diz aqui, num dia eles perderam tudo, em horas eles perderam tudo. E ela diz, eu estou desempregada, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Defesa civil. Defesa civil tem que ir lá, fazer o levantamento do prejuízo, tirar as pessoas dentro da casa, ter o aluguel social e trazer para ela o mínimo de condições de dignidade. Porque ela não tem mais, não tem mais geladeira, não tem mais fogão, não tem mais nada, Amaral. Olha, é o protesto de gente que espera uma providência. E o que mais me deixa preocupado é que o período de chuvas está só começando. Existe um mapeamento das áreas de risco. E se nada for feito, se nada for feito de maneira preventiva, nós vamos ter, infelizmente, outras cenas como essa, se não piores. São 12 horas, 27 minutos. A gente dá uma pausa na comunidade para chamar mais um recado da Márcia Lasmar, para você que nos acompanha aí do outro lado. Obrigado pela audiência. Se liga no que diz a Marcinha. Amaral, deixa comigo, que agora você que está aí do outro lado tem que prestar atenção nesse recado. É um recado da Unip. Subir na vida não é fácil, mas quando você escolhe o caminho certo, é possível superar todos os obstáculos e na Unip você pode. Na Unip você faz a sua graduação no grupo educacional presente em diversas cidades do Brasil. Estuda com professores qualificados, numa estrutura completa, e pagando mensalidades a partir de R$ 139. É isso mesmo que você ouviu. Mensalidades a partir de R$ 139. É a melhor relação custo-benefício do mercado. As inscrições para o vestibular da Unip são gratuitas e podem ser feitas através do site. www.aquivocepode.com.br Se quiser mais informações, ligue agora mesmo para 0800 725 0045. Tire todas as suas dúvidas. E sabe o que é melhor de tudo? Na Unip você sabe exatamente quanto vai pagar por todo o seu curso. E termina a sua graduação sem dívidas e preocupações. Pronto para enfrentar todos os desafios no mercado de trabalho. O que você está esperando? Não perca essa oportunidade de mudar de vida. Descreva-se agora mesmo. Venha para a Unip. Aqui você pode. Amaral, é com você. 12h28. Vamos voltar com as imagens da rua Magalhães Barata, no São Lázaro, zona sul da capital. E os moradores que estão apreensivos depois deste temporal. Tiveram muitos prejuízos. Muitas famílias acabaram perdendo tudo o que tinham. E neste momento aguardam providências da defesa civil. É importante que ajam e ajam rapidamente. Para que essas famílias não se exponham ainda mais. Além de todo o prejuízo que tiveram. Ainda ter que ir para o meio da rua protestar. Para ter alguma providência do poder público. Esta edição do programa agora está terminando. Você de casa, obrigado pela audiência e a participação de todos os dias. A gente encerra com um alerta. A chuva está começando. A prefeitura precisa trabalhar rapidamente nas áreas de risco para evitar tragédias. Uma boa tarde para você. A gente volta amanhã. Até lá. Tchau. Tchau, Tchau. O que é isso? O que é isso? Tchau, tchau. Obrigado.